Foi realizada a reinauguração da Biblioteca da Emater no escritório central da instituição em Porto Alegre. O evento contou com extensionistas rurais, funcionários, diretoria da Emater e bibliotecários que fizeram parte da história da Biblioteca da Instituição, além de representantes de entidades parceiras. É um trabalho muito longo e de muitas mãos. Isso só foi possível pela união, pelo empenho do pessoal da GAP, da CPL, que fez todo o processo de licitação, de poder organizar isso, que são complexas. Então, assim, a nós coube a decisão de fazer isso e o resultado é o empenho dos colegas para reconstruir. Então, nós estávamos sem biblioteca, sem casa e hoje estamos com casa e com uma biblioteca espetacular. Então, é motivo de orgulho, de prazer de poder entregar isso para os colegas e para a sociedade. Então, parabéns à Emater, parabéns à Biblioteca pela reconstrução. Então, é um momento de felicidade. Na verdade, tem a história e tem o conhecimento aqui, também o conhecimento atual. Então, tudo isso está, além da simbologia da biblioteca, que é a história, você tem o conhecimento aqui. Então, é um, apesar de toda a evolução tecnológica que nós temos hoje, nós podermos deixar isso para a sociedade. É realmente um motivo de celebração, de comemorar, porque são conquistas desse nível que elevam a extensão rural, aquilo que é própria dela, que é conhecimento, informação e tecnologia. Depois do incêndio que atingiu o prédio central da Emater em 2018, a instituição enfrentou muitos desafios. Nós ficamos quatro anos com acervo em caixas, acondicionado em caixas, e foi bem desafiador esse período. Principalmente da preocupação de manter, de como nós íamos, quando abrir as caixas, receber esse acervo de volta, como que ele estaria. Mas, como ele foi higienizado, acondicionado de forma correta, realmente não tivemos nenhuma perda. E agora esse acervo está todo aqui disponível para o público, inclusive esse local. Importante a gente destacar que é aberto ao público. Sim, sem dúvida. Toda a sociedade. A gente tem o catálogo online, onde as obras podem ser consultadas. Algumas estão na íntegra. Temos o repositório da extensão rural gaúcha, também, que aí todas as obras estão na íntegra. E ela é aberta ao público, para pesquisa, consulta local. Um local que é referência com um acervo de memórias, de obras, que são referência da extensão rural do Rio Grande do Sul. E, inclusive, essa biblioteca viva também, com as sementes crioulas, enfim, tem todo esse acervo aqui guardado. Ele remonta de 1955, esse acervo. Então, ele realmente vai contando a história do desenvolvimento do rural gaúcho. Porque, através da extensão, a gente consegue fazer essa linha do tempo. Então, está tudo aqui. E a Biblioteca de Sementes é um projeto de extensão da biblioteca, onde a gente vai trabalhar com as escolas. Esse é o objetivo desse projeto. E também levar as feiras, onde a Emater atua, com relação à nutrição e soberania alimentar. A Biblioteca da Emater, especializada em extensão rural, possui uma área destinada ao acervo principal, composto por livros, periódicos, folhetos, obras de referência, áreas destinadas ao acervo multimídia, memória documental arquivística institucional, além da Biblioteca Viva de Sementes Crioulas, que conta com 78 variedades de sementes de feijão e milho, doadas por agricultores com produção de base agroecológica do Rio Grande do Sul. Dispõe também de uma sala destinada à memória documental técnica institucional e duas salas de estudos, com ambiente para reuniões, leitura, lançamento de livros, realização de oficinas e exposições. Um ambiente que se propõe ao acolhimento dos extensionistas, estudantes, pesquisadores e comunidade em geral para a realização de estudos e pesquisas sobre as temáticas da extensão rural do Rio Grande do Sul. É com muito orgulho de estar aqui na direção, entregar isso aqui como um trabalho da nossa história. Que nem digo assim, a gente retomou a nossa casa, estamos retomando através da biblioteca a nossa história, que contribui para muitas pessoas, tem um entendimento da função e da história da extensão rural no estado do Rio Grande do Sul.